Cerca de 245 mil taxistas começam a receber hoje os valores de julho e agosto do benefício pago pelo governo federal. São duas parcelas, cada uma de mil reais. Há 46 anos, Vicente é taxista em Brasília. Ele conta que a profissão sempre rendeu bastante para sustentar a família. Mas nos últimos anos as coisas mudaram. Vicente enfrentou a crise causada pela pandemia do coronavírus. Teve que se adaptar aos aumentos dos preços dos combustíveis e viu seu faturamento cair mais da metade. Caiu em torno de 70%, né? Tenho um filho e ele me ajudou, sabe? Me ajudou. Foi o anjo da minha guarda que me ajudou, sabe? Taxistas como Vicente vão receber a partir deste mês o benefício emergencial, também chamado de auxílio taxista. Tem direito ao crédito todos os profissionais cadastrados no Ministério do Trabalho e Previdência, com a Carteira Nacional de Habilitação Válida e o Alvará em vigor no dia 31 de maio deste ano. O cadastro dos taxistas deve ser feito pelos municípios. Vale lembrar que esse cadastramento não garante o pagamento. Os dados enviados são analisados pela data prévia. O primeiro pagamento está previsto para o dia 16 de agosto e deve contemplar duas parcelas de mil reais, referentes aos meses de julho e agosto. Já o pagamento dos taxistas incluídos na segunda etapa está previsto para o dia 30 deste mês. Para o Vicente, o dinheiro vai chegar em boa hora. Estou dentro. O meu nome já está lá. Se Deus quiser, vou receber também. Aí vai ajudar um pouco, né? Vai ajudar um pouco. E um novo prazo para cadastrar taxistas será aberto no dia 20 de agosto e vai até 11 de setembro. Lembrando que o cadastro é feito pelas prefeituras e pelo governo do Distrito Federal. Tchau. Vamos lá.